Frente a uma grande equipe, na segunda parte foi um jogo mais igual e, bem, gostaríamos de um outro resultado, mas estamos contentes pela forma como terminamos essa temporada. Foi uma boa temporada, penso que conseguimos aquilo que era o nosso objetivo, claro que depois da primeira volta esperávamos fazer uma segunda volta melhor, não conseguimos, mas a temporada em geral toda, penso que foi muito boa e nós vamos contentes. Não posso deixar de perguntar por a propriedade do ministro de ayer, porque um dos seus melhores amigos na planta é o Luizinho, e o ministro acusou coisas muito graves, como amenazá-lo. Eu não sei como te tomas essas palavras do ministro, porque não me conta a excelente relação que você tem com o Luizinho. Sim, mas a nossa amizade é muito boa, é um grande amigo que tenho, mas essas são coisas que eu não posso ganhar, porque não cabe a mim entrar nisso, são coisas entre eles e bem. Você tem algo que dizer de essas acusações de falta de profissionalidade de algum companheiro e demais? Não, nós somos um grupo e para mim todos nós somos grandes profissionais, então para mim não caminamos. A primeira vez que tu conheces a Luizinho como o conheces, tu te imaginas a ele amenazando a uma pessoa como o treinador do esporte? Não, eu penso que não, é o mesmo profissional, como já disse em outras ocasiões, e bem, a mim não me queda isso. Na verdade, estamos todos felizes por parte, porque é um grande profissional e penso que merecia um dia como hoje. Não, eu penso que em julho estou aqui novamente, então agora penso em descansar e aproveitar as vacações. E que tenha sido o último partido de Manuel Pablo? Não sei, também não. Os han dito já o dia que tenéis que voltar de vacações? Não. Em julho, ou seja, até julho tenéis vacações. Sim, penso que no princípio. Quer dizer que vai haver muitos cambios de cara ao próximo ano? Isso são coisas que somente o clube e o presidente que podem responder a vocês. Obrigado.